E aí, a grande pergunta é como que eu saio dessas palavras e começo a falar francês com naturalidade. Como que eu faço isso para que eu consiga desenhar esse percurso? Eu preciso saber que meu foco não é aprender verbo, não é aprender regra, nada disso. Mas que meu foco é construir frases. Mas essas frases não são frases à toa, mas frases que eu queira e que eu precise falar para me comunicar. Então, aí é o que eu estava fazendo, voltando aqui, esse aqui eu já falei, de construir as frases. Então, a gente tem três etapas que vão se repetindo ciclicamente. Primeiro, eu tento juntar os elementos, aí eu percebo aquilo que eu não sei, aí eu busco conhecimento. Não é que eu busco conhecimento primeiro e só depois eu faço, é o contrário. E aí, a gente entra no escrever e falar. Para que você consiga transformar esse conhecimento, essas informações que você está tendo acesso, na verdade é isso, para que você consiga transformar essas informações em conhecimento, Duas coisas precisam acontecer no seu percurso. Primeiro, você precisa escrever e você também precisa falar. Então, eu preciso escrever e falar. Por quê? Porque quando a gente pensa em um idioma, a gente tem quatro competências. Ler, ouvir, falar e escrever. Ler, ouvir, falar e escrever. Se a gente, quando eu leio e quando eu escuto, eu estou recebendo o francês. Quando eu falo, quando eu escrevo, eu estou produzindo o francês. Tudo aquilo que eu quero lembrar, eu preciso fazer. Eu preciso executar aquela ação. Se eu só escuto ou se eu só leio, eu não vou reter muito daquela informação. Eu vou acabar esquecendo muito. Então, para que o Jairo, por exemplo, falou, ah, eu não consigo aprender nada na internet. É porque você fica ouvindo. É porque você fica lendo. Então, para que eu não fique mais só recebendo informação e não conseguindo transformar essa informação em conhecimento, não conseguindo fazer com que essa informação seja minha, eu vou precisar usar, aplicar essa informação. Como que eu faço isso? Muito simples, você vai começar a ler, você vai começar a escrever e a falar. Nessa ordem, você vai começar a escrever e a falar. Por que nessa ordem? Porque você vai se sentir mais seguro, mais segura, testando desse jeito. Então, um exemplo. Aquela frase que você tentou fazer, aquela frase que você foi juntando os elementos daquelas palavras que você conhecia, você vai escrever no seu papel. Poxa, Elisa, mas eu escrevo tudo errado. Mas você vai escrever mesmo assim. Porque isso vai te dar a possibilidade de olhar e ver que está estranho. Que ver que está faltando alguma coisa. Que você precisa procurar alguma coisa. E por aí vai. Depois que você escreveu, mesmo que você não tenha certeza se está certo ou está errado, você vai ler em voz alta. Porque você vai se convidar a pronunciar aquilo. E fazendo isso, você vai ter o hábito de se ouvir em francês. Quem aqui já percebeu que quando a gente fala um idioma estrangeiro, a gente praticamente se assusta com a nossa voz naquele idioma? É uma coisa muito esquisita. Então, a gente precisa criar o hábito de que isso aconteça com frequência para que você, aos poucos, vá se sentindo mais à vontade. Por isso que eu vou sempre escrever e falar. Escrever e falar. Então, eu recebo a informação. Aprendi a falar algumas palavras. Eu transformo essa informação em minha, criando uma frase. Eu escrevo essa frase. E eu falo essa frase. Aí eu vou falar. Ei, estou achando que tem uma coisa estranha. Aí eu vou pesquisar. Aí eu vou estudar. Ok? Vou dar um exemplo agora de como a gente vai fazer isso. A gente tem aqui palavras. Eu quero ver vocês pegarem essas primeiras palavras de base. Eu vou falar mais uma vez as palavras. E você vai criar uma primeira frase. Ah, Elisa, eu não tenho certeza se eu consigo. Você vai juntar, no mínimo, três palavras. Não me importa se está certo, se está errado. Me importa muito mais a sua ação, a sua tentativa. Porque essa ação, essa tentativa, elas vão fazer com que, por exemplo, eu que estou aqui, que falo francês, possa te dar um feedback, possa te corrigir, possa te orientar. Qualquer pessoa que fala francês consegue me orientar? Não, obviamente. Eu sou professora de francês há mais de 15 anos, né? Então, eu vou conseguir fazer isso de uma forma pedagógica. De uma forma que você não se frustre. Tá bom? Então, vamos lá. Quero uma frase completa que tenha pelo menos três palavras dessas daqui. Bonjour. Bonsoir. Salut. Je m'appelle. France. Brésil. Français. Française. Brésilien. Brésilienne. Je t'aime. Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Madame. S'il vous plaît. Je suis désolée. E por aí vai. Então, você pode pegar outras palavras também. Mas eu quero que tenha pelo menos três palavrinhas novas aí pra você. Ou três palavrinhas que você tenha aprendido lá no começo, quando você começou a aprender a falar francês. A Luiana colocou. Bonjour. Comment allez vous? Perfeita a frase. Poxa, Elisa. Mas é muito fácil. É muito simples. Ninguém disse que precisava ser complicado. Ninguém falou que você precisava sofrer pra realmente conseguir falar francês. A gente precisa partir de um ponto de partida. Que seja sempre da comunicação. Então, o fato da Luiana colocar essa frase. Imagina que se fosse uma situação de comunicação. O simples fato de ter colocado essa frase faz com que outra pessoa veja e responda. A partir das frases que vocês mesmos estão treinando e colocando aqui por escrito. E eu espero que estejam pronunciando também. Eu estou tendo a oportunidade de te mostrar e de te ensinar pequenos aspectos. É muito mais fácil que você retenha a informação do que eu estou te explicando. Do que uma informação que você leu por aí. É por isso que muitas vezes as pessoas erram sempre a mesma coisa. Porque elas não colocam em prática. Ok? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Fim do a sexualidade. Então, se você não faz. Vem do a sexualidade. Não faz o sexualizado. Tem, não faz. Como faz. Eu vou te fazer. Obrigado.